Você é o rei das promoções pelas redes sociais, eu queria que você explicasse essa promoção do velho Davan e se eu tenho alguma chance nessa promoção. Olha, tô vendo aqui, já tem um voto aqui. Se você colocar a roupa aqui que eu tenho aqui, é incrível como, porque veio essa brincadeira de uma rede de televisão lá, né? A gente tá fazendo uma campanha de encontrar o sósia do velho Davan na Bandeirantes lá de Santa Catarina. Por quê? Porque pelo Brasil todo, eu vez em quando mando pra mim pessoas carecas, calvas, que são tudo parecido, né? É verdade. São tudo parecido, quando você corta o cabelo fica tudo muito parecido, e aí colocam roupas que eu uso, né? Ou o terno, ou a roupa de Capitão Brasil, ou o traje que eu trabalho todos os dias, e aí mando o vídeo e tal, e a gente teve essa ideia. Nada mais é do que chegar mais próximo das pessoas que gostam da gente e poder abraçar, né? E vão passar um dia comigo, ou vamos dar vales brindes. Então, isso é como eu falo pra você. Nós temos que levar as pessoas pra cima. Nós temos que ser a bateria dessas pessoas. Nós não podemos acreditar que só existem notícias ruins. Todos os dias eu vejo nos jornais apresentar as notícias ruins. Mas nos meus posts grandes, agora passei recentemente um post, repita comigo, eu posso, eu consigo, eu vou bater a minha meta. Foi um dos sites, deu 4,5 milhões de pessoas. Então, as pessoas também, hoje, procuram um coaching, procuram pessoas que dão motivação. Que querem, as pessoas querem ver notícias boas, né? E há tanto é que o TikTok e esses negócios aí... Pra gerar esperança, né? Pra esperança, pra alegrar a nossa vida, né? Eu não gosto de ver coisa ruim. Aliás, tem um vídeo que falaram, não vejo, não leio. Pra que eu vou atingir o meu estômago, o meu fígado, né? Eu gosto de coisa boa. Por isso que eu só vejo coisa boa, só olho pra frente. Eu não fico olhando muito o espelho retrovisor, o espelhinho da trás. Até porque são menores, né? O vidro de trás é menor do que o vidro da frente. Os espelhinhos aqui... É, o retrovisor e o para-brisa. Então, eu olho no retrovisor, olha lá na frente, eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou dar jeito, eu vou fazer... E dá tudo certo. O subconsciente tem que mandar no teu consciente. E o teu subconsciente, se você coloca coisas boas, informações boas, frases boas, ele vai te mandando energia boa pro teu consciente... Você abastece... Sim, sim, por exemplo, tá com notícia ruim à noite, eu não leio. Por que que eu gosto, eu vou pra cama pra dormir, né? As pessoas falam assim, tu dorme bem, meu Deus do céu, minha esposa, fica até... Quantas horas, Luciano? Seis horas. Seis horas pra você tá bom. Agora sim, a minha esposa diz, meu Deus do céu, ele deita e dorme, que coisa, né? Mulheres, eu acho que hoje tão passando mais trabalho pra dormir do que homem, né? Mas assim, ó, eu deito, eu vou pra cama pra dormir, não é pra resolver problema. Resolver problema é a partir do momento que eu me acordo. Isso eu aprendi faz muito tempo. Você não precisa de nada pra dormir, Luciano. Não leve problema pra cama. Disciplina isso. Você não resolve. Então eu vou lá pra dormir. Pá!